Bom dia, daremos início à décima sessão pública ordinária de Distribuição de Processos 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.00.13.92.200966. Requerimentos administrativos apresentados pela BP, Comercializadora de Energia Ltd. e pela Statcraft, Energias Renováveis, S.A., com vistas à excepcionalização do disposto na Resolução Normativa 1011-2022, com redação dada pela Resolução Normativa 1014-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. O item 2 será distribuído por conexão ao processo 48.500.006886.2022.12, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 48ª sessão pública ordinária de Distribuição de Processos 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de Aversão Anel nº 18. O item 2 é o processo 48.500.0012.74.2023.14, estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., para os anos de 2024 a 2027. Esse, então, foi o diretor Fernando. O item 3 é o processo 48.500.0055.96.2020.81. Recurso administrativo interposto pela Equatorial Energia Goiás, em face do despacho 1.138.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Estatória e Participação Pública, S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 4, processo 48.500.0055.97.2020.26. Recurso administrativo interposto pela Equatorial Energia Goiás, em face do despacho 1.139.2022, emitido pela S.A. Vamos ao sorteio. Diretora Águiles Maria de Aragão da Costa. Item 5, processo 48.500.0084.68.2022.51. Recurso administrativo interposto pela Mio Energia Renovável LTA, e pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A., em face do despacho 3.228.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, a S.R.D. Vamos ao sorteio. Diretora Águiles. Item 6, processo 48.500.008.14.2023.34. Recurso administrativo interposto pela Linhares Geração S.A., em face do despacho 3.670.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração S.R.G. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7, processo 48.500.0095.50.2022.01. Recurso administrativo interposto pela Baguari 1, Geração de Energia Elétrica S.A., em face do despacho 3.722.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração S.R.G. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 8, processo 48.500.0013.39.2023.13. Pedido de impugnação interposto pela Delta Comercializadora de Energia LTDA, em face de deliberação do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, referente aos termos de notificação, CCE 9904.2022, 9906.2022, 9907.2022 e 9908.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Alavorato Tini. Item 9, processo 48.500.0013.75.2023.87. Requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar, protocolado pelas Centrais Elétricas de Sergipe S.A., CELSE, com vista do reconhecimento de indisponibilidades expurgadas pelo Operador Nacional do Serviço Elétrico ONS, para a usina termoelétrica UTE Porto de Sergipe 1, e, para fins de apuração de ressarcimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, da requerente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 10, processo 48.500.0023.2022.23 e outros, Autorização para São Domingos, Energia Solar, LTE A, Implantar e Explorar, Centrar e Geradoras Fotovoltaicas, São Domingos, 1 a 9. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 11, processo 48.500.0011.00.2022.62 e outros, Autorização para SRE Participações LTDA, Implantar e Explorar, Centrar e Geradoras Fotovoltaicas, Gado Bravo, 1 a 8. Diretor Elvio. Item 12, processo 48.500.0022.96.2020.41 e outros, Autorização para Palmas, Energia Solar, 1, LTDA, Implantar e Explorar, Centrar e Geradoras Fotovoltaicas, Palmas, 1 a 10. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 13, processo 48.500.00.26.94.2022.29 e outros, Autorização para Colibri, Solar e Energia, LTDA, Implantar e Explorar, Centrar e Geradoras Fotovoltaicas, Colibri, 1 a 13. Diretor Elvio. Item 14, processo 48.500.0043.24.2020.64 e outros, Autorização para Campo Largo Solar, Participações e Geração de Energia LTDA, Implantar e Explorar, Centrar e Geradoras Fotovoltaicas, Campo Largo Solar, 1 a 4. E Campo Largo Solar, 8 a 12. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 15, processo 48.500.00.08.02.2020.67. Autorização para Central Geradora Fotovoltaica, Barrinhas, SP, LTDA, Implantar e Explorar, a Central Geradora Fotovoltaica, Solar, Barrinhas. Diretor Fernando. Item 16, processo 48.500.0039.10.21.72.13.36.2018.12.35.58.2009.89. Autorização para Ivinhema Energia LTDA, Implantar e Explorar, A Usina Termoelétrica, Amandinha 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 17, processo 48.500.00.00.13.26.2005.88. E Outros, alteração de características técnicas das usinas termoelétricas, Camassari Murici 2 e P102, Revogação da transferência de suas autorgas, objeto das resoluções autorizativas, 11.914.222 e 11.915.222, com o restabelecimento das titularidades originárias e revogação das autorgas das UTS, Pau Ferro 1 e Termo Manaus. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 18, processo 48.100.00.11.65.1996.12. Transferência das concessões das usinas hidrelétricas Itaúba e Passo Real, atualmente detidas pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3E, em favor dos consórcios Itaúba Energia e Passo Real, Energia. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Em 19, processo 48.500.00.11.71.2023.46. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da estrada de acesso para a subestação Janaúba 6. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 20, processo 48.500.00.8.29.2023.01. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Copel, Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à regularização do terreno da subestação canteiro de segredo, e para fins de instituição de servidão administrativa, das áreas de terra necessárias à regularização do terreno da estrada de acesso à subestação. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 21, processo 48.500.00.11.25.2023.47. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Getulina Marília 1. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 22, processo 48.500.00.11.43.2023.29. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Verde Transmissão de Energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Buriti 03, São Gonçalo do Pará, Circuito 1. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 23, processo 48.500.00.12.69.2023.01. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Tangará, Transmissão de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Cláudia, Cachimbo, da linha de transmissão Cachimbo, Novo Progresso, e do trecho da linha de transmissão Kiper faz o seccionamento da linha de transmissão Sinop, co-líder, na subestação Cláudia. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a décima sessão pública-coordinada de distribuição de processos de 2023. Muito obrigado, muito bom dia e cuide-se. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Obrigado.